E que eu não tô vendo nada. Ai meu Deus do céu. Oi. Tem alguém aí? É que eu não tô vendo nada. Ah, vocês também não tão vendo quem sou eu, né? Hum, tive uma ideia. Querem saber quem sou eu? Tá bom, então deixa um like aí embaixo. Aí eu conto. Tô esperando. Vai, deixa o seu like logo. Já deu? Desculpa, aqui não dá pra eu ver. Tá bom, alguma coisa me disse que você já deu seu like. Beleza. Sou eu, a Duda. E o que a gente tá fazendo aqui? Você já vai saber. Solta a vinheta. Ah, o negócio é o seguinte. Não vai dar tempo, não vai dar tempo mesmo. Não vai dar tempo de quê? Ah, de montar a árvore de Natal. Já tá aí em cima. A gente tem que montar essa árvore antes do Natal. Faltam poucos dias. Não vai dar tempo, Malu. Ah, sim. É só correr. Vou pegar as coisas. Vai começando ali. Vai, vai, vai. E você? Não vai ajudar não, Ivy? Vai ficar só aí sentada? Ah, vou sim, mas no que eu posso ajudar? Peraí, já vou arrumar uma função pra você. Aqui. Tudo que eu achei de enfeite. Duda? Eu tô bem. Tá bom. Ivy, você pode começar colocando as luzes? Claro. Até que enfim alguém arrumou alguma coisa pra mim. Vamos começar. Eu posso ficar com as bolinhas? Tá bom, vai lá. Gente, eu acho que eu tô um pouco enroladinha aqui. Ah, não. Derrubar a árvore já é demais. Segundo diz aqui, você tem que começar primeiro pelas luzes, depois pelas bolinhas. Aí sim a gente coloca o resto dos enfeites, como os anjinhos, papai noel e coisas assim. E onde foi que eu errei? Você não errou, Ivy, mas se enrolou toda. A questão é seguir os tutoriais. Qual é o problema? A questão é, como monta a árvore de Natal? Primeiro, nem pensei na decoração, na cor, em nada. Então vocês encontraram a pessoa certa. Eu sou a maior entendedora arvorilística do mundo. Arvorililí o quê? Acho que ela falou arvorilística. Mas eu nunca ouvi essa palavra antes. Que isso, Maggie? É exatamente isso que eu vou fazer agora. Menos papo e mais ação. Peguem seus enfeites e vamos lá. Vamos lá, meninas. Ah, que árvore mais estranha? Que nada, tá um arraso. É, só tão meio deformadinha, né? Ah, gente. Cadê a Maggie? Maggie? Gente, me tirem daqui. Ixi. Ai. Ai, você tá pesada. Vai tirar ela. Eu tô tentando. Vem, Maggie. Ai, vem. Vem. Malu, eu não vou aguentar muito tempo, não. Ai, meu Deus. Gente, isso não vai dar certo. Não dá, Malu. Eu não vou segurar. Segura, a gente vai cair. Segura. Ah, ah. Ai, meu Deus. Eu disse que não ia dar certo. Gente, gente. Me dê uma chance. Eu sei exatamente o que está faltando para essa árvore ser a mais linda de todas. O Maurício. Ai, não. Lá vem. Quem foi? É sério. Se coloca o Maurício nessa árvore, menina, vai chamar a atenção do Papai Noel rapidinho. Ele vai vir antes do Natal. Mia. Que exagero. Deixa eu colocar. Mia. O Maurício não é enfeite. Por favor. Gente, com o Maurício, sem o Maurício, nossa árvore está horrível. Vamos resolver logo isso. Tá, tá. Vamos resolver logo. Então eu posso colocar o Maurício? Mia. Ah, que desculpa. Gente, só tem uma pessoa que pode ajudar a gente agora. Mãe. Gente, para montar é muito fácil. É só colocar os enfeites nos lugares certos. Mãe. 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 Música Gente e a nossa árvore ficou pronta E ficou linda demais Nossa você arrasou Valeu gente e olha que eu nem sou a melhor pessoa pra montar a árvore Aqui nada ficou ótima Nossa papai não vai adorar Agora eu já posso colocar o Maurício Tá bom Mia Coloca o Maurício vai Valeu Fica ai meu filho Ai ele não ficou lindo Ficou sim E ai pessoal O que vocês acharam da nossa árvore de natal Eu achei que ficou muito linda Mas você Coloca ai nos comentários Essa é a primeira árvore de natal que a gente monta Mas até que ficou fofinha Muito linda Eu espero que o papai noel goste Tô muito ansiosa pro natal E vocês Vamos ficando por aqui A gente se encontra no próximo vídeo E até o final do ano Vão ter muitos vídeos de natal Ai como eu amo natal Ai 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 Ela sai e deixa a câmera ligada Clique em algum desses quadradinhos Para assistir mais E clicando nessa bolinha bem no meio da tela Você se inscreve no canal E se inscreve no canal